Olaaaaaa! Enfim... Primeiramente, se você ainda não me segue nas redes sociais Segue lá porque eu estou postando muitas coisas no Instagram Agora que eu tenho stories lá mesmo Então só vai lá porque... sim! E se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações Caso você não seja inscrito ainda Porque aí você recebe os vídeos novos que eu postar, entendeu? Ok, então eu sei que eu não estou sendo muito consistente com 2ª, 4ª e 6ª Mas eu pelo menos estou conseguindo postar toda segunda, né? Pelo menos eu estou tentando Não sei se esse vídeo vai conseguir pro ar exatamente 8 horas Porque eu não sei se vai dar tempo de digitar, mas... enfim Então hoje eu vim falar sobre 5 canais lésbicos que eu gosto muito de assistir E... é isso Só que eles são estrangeiros, então... Porque eu não conheço muitos canais brasileiros que são muito bons, assim Então... então é... É porque o meu tipo de gosto para ver vídeos é diferente, então... Não é diferente, mas é peculiar, então assim... Só vou falar, enfim O primeiro canal é da Rosalyn Dix Que é, na verdade, junto com a esposa dela E, mano, elas são muito engraçadas, sério Eu acho que é o melhor canal que eu via vi no YouTube Tipo, é muito engraçado E além disso elas tem um canal só de games Que elas ficam gritando e é muito engraçado E tipo, enfim, é muito engraçado Só vai porque é realmente muito bom O segundo é da Kame Scott E, na verdade, ela é mais um canal sobre estilo de vida e beleza Mas também ela fala sobre assuntos LGBT Então é muito legal E... é isso aí, é muito bom O terceiro canal é da Ingrid Nilson Que também é um canal de beleza E que, na verdade, ela se assumiu em 2014? Não lembro, 2015? Tem um vídeo que ela faz só desabafando É muito, 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 muito legal Tipo assim, ela já era grande no YouTube quando ela se assumiu Então foi, assim, um choque pra quem seguia Não sei, tipo, explicar Mas é muito bom O canal dela, ela fala sobre vários assuntos importantes Então se você quiser ir lá conferir Vai lá porque é realmente muito bom O quarto canal é da Ellie Hills Que é, tipo, muito engraçado Ela também fala sobre assuntos LGBT Mas ela também faz músicas E ela canta muito E, tipo, é muito legal Ela é muito engraçada, mano Sério Tipo, parece... não sei É muito engraçado Eu não sei explicar E o quinto canal é da Stevie E ela é a pessoa que mais... que eu assisto Que mais fala sobre esse assunto Então, assim, tem muitos vídeos ensinando muitas coisas importantes Então, assim, só vai lá conferir Porque é realmente muito bom E importante para a sua saúde Só digo isso Infelizmente, todos eles são em inglês Mas se você sabe inglês Você vai conseguir entender Porque não é difícil de entender Mas se você não sabe inglês Pelo menos o da Rose and Rosie O primeiro canal que eu mostrei Alguns vídeos estão legendados em português E se você aí quiser legendar esses vídeos Eu acho que você consegue É só você ir lá nos vídeos E ver se dá para colocar Se você souber inglês e quiser traduzir É só ir lá e traduzir Então, é isso aí E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista De 5 canais estrangeiros lésbicos Que são muito foda Sério, elas são muito boas Sério É isso, se você gostou desse vídeo Clique em gostei embaixo Se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo novo E clica no sininho Para você ativar as notificações E receber mesmo os vídeos novos E é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau